Olá, meu nome é Isabela Farias e o MPB que é sobre os efeitos do defensivo agrícola de glifosato no desenvolvimento de ovos de tropiduros doquados, que foi feito junto com a mestranda Larissa Ferreira e sobre a orientação da professora Júlia Clascou. E esse trabalho foi realizado no Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados da UNB e com o financiamento do CNPq. O glifosato é o defensivo agrícola mais utilizado no Brasil e no mundo e ele é aplicado tanto em pequenas plantações como em grandes lavouras produtoras de grãos, principalmente na de soja, que é cultivada em uma grande área territorial do Brasil. E com o intuito de acabar com as reservas resistentes ou até por acreditar que o efeito seja melhorado, muitos produtores acabam aplicando uma grande quantidade de glifosato acima do recomendado e esse uso adequado pode gerar uma contaminação da água, do solo, da fauna e da flora da região. Então, nesse trabalho, nós investigamos como o glifosato afeta a sobrevivência e a morfologia dos lagartos do cerrado. Então, nós utilizamos uma espécie de modelos, que é o tropidurus toquatus, que é amplamente distribuído nessas seixões cercadas por grandes lavouras. Nós simulamos em laboratório a incubação dos ovos em um solo contaminado com o glifosato. Então, nós coletamos fêmeas grávidas com o auxílio de varilhinha e após a oposição, os ovos foram aleatoriamente colocados em podes individuais com uma das três concentrações testadas, 1, 2,5 e 5 miligramas por litro, e foram incubados a 30 graus Celsius. Os indivíduos que nasceram foram eutanasiados, fixados e fotografados, e depois foi feita uma classificação das anomalias visíveis. Os nossos resultados mostram que apenas 49% dos ovos foram fiéis, ou seja, apresentaram pelo menos um embrião, o que pode ser um primeiro efeito causado pelo composto. E dos 13 neonatos, 8 possuem algum tipo de anomalia, e comparando esses animais com os animais de uma situação controle, ou seja, sem o glifosato, podemos observar que houve tanto uma maior mortalidade quanto uma maior quantidade de anomalias mais graves, e que, embora o grupo controle apresente uma taxa de anomalias similar aos grupos testados, elas foram em sua maioria na cauda, que é uma região que pode sofrer autotomia e se regenerar. Aqui nós temos um exemplo de cada classificação feita contra as anomalias. Então, da esquerda para a direita, nós temos quatro indivíduos, sendo eles sem anomalia, com anomalia leve, com anomalia moderada, sem um dos membros, e com anomalia grave, com essa encefalia. Com isso, nós concluímos que o glifosato demonstrou um potencial em afetar a sobrevivência e a integridade desses lagartos, e tais fatos podem gerar grandes problemas nas populações futuras de trofiduros, assim como de outras espécies relacionadas a ele, visto que esses lagartos se alimentam de pequenos invertebrados e auxiliam no controle populacional desses animais. Muito obrigada!